O mar acabou trazendo ali os animais até a parte ali onde fica a areia da praia, né? Nossa equipe, a produção do Balanço Geral de Curitiba, entrou em contato com a Prefeitura de Guaratuba e recebeu as informações que os animais foram retirados da praia e enterrados ali em um terreno próximo ao local. E provavelmente eles tenham escapados ali de algum local, o dono não tenha percebido e eles foram em direção do mar, da praia. E entraram, como as ondas estão muito altas, o mar está, devido à chuva arada que está lá naquela região, né? O mar está bastante, com ondas de até um metro de altura, acabou atingindo ali os animais, puxou eles para dentro do mar e depois eles acabaram...